Agora, Vitor, o presidente vem sendo cauteloso em relação ao ministro Juscelino, mas ao mesmo tempo alimenta ali a permanência do ministro, alimenta o discurso da oposição no Congresso e nas redes sociais também. Sem dúvida, Leandro, até porque é um dos principais pontos que a oposição gosta de bater, exatamente, atrelar o PT àqueles escândalos todos descobertos pela Operação Lava Jato e similares durante os outros governos, tanto do próprio presidente Lula quanto da ex-presidente Dilma Rousseff. Agora, Lula vem tentando botar panos quentes nessa história, tentando deixar a poeira baixar e essa história ser esquecida, até porque a União Brasil é um partido pelo menos importante ali para o presidente no ponto de vista da pauta econômica no Congresso Nacional. Porque apesar de não se dizer base, de ser independente, de se posicionar como um partido independente ao governo, o partido entrega votos para o governo num cenário de muita dificuldade por parte dos principais articuladores do governo Lula de conseguir dar vazão às suas agendas, principalmente as que não tangem à economia e, evidentemente, como a gente vem discutindo, Leandro, dia após dia, principalmente em relação a essas pautas de cunho moral e ideológico. Agora, como disse o repórter Pedro Teixeira, houve esse evento no Maranhão hoje, em que Lula esteve presente ao lado do ministro Juscelino Filho, no Estado do ministro, e houve uma sinalização muito mais forte, inclusive, do que as próprias falas do presidente Lula em relação a esse apoio. O presidente Lula estava ao lado do ministro Juscelino Filho durante a cerimônia e o próprio ministro discursou de uma forma muito efusiva para a militância, aquela militância guerrida que tem o PT. O ministro discursou, foi aplaudido e, enquanto não estava discursando, estava ao lado, de ombro colado, ao presidente Lula, mostrando esse apoio e esse apoio em relação à manutenção de Juscelino Filho no cargo. O presidente Lula vem repetindo que não vai demitir um ministro sumariamente sem que tenha alguma robustez em relação a essas investigações, não quer ser assodado. Mas sim, Leandro, como você colocou no começo aqui, me chamando, é evidente que tem um impacto muito nocivo para o governo em relação a essa estratégia de comunicação e uma estratégia por parte da oposição de atrelar o governo Lula a práticas corruptas. Então, vamos aguardar, vamos ver o que vai ser concluído a partir desse indiciamento do ministro Juscelino Filho, mas, com certeza, é um prato cheio para a oposição.